Oi gente, tudo bom? Tô aqui hoje pra mais um vídeo neste canal. Hoje, gente, vim aqui trazer pra vocês uma dica muito legal pra vocês usarem no TikTok. Vou mostrar pra vocês uma forma muito fácil de baixar vídeos do TikTok sem a marca d'água e com uma qualidade muito boa, gente. E o melhor de tudo, usando o Telegram pra fazer isso. Eu sei que muita gente tem o Telegram, né, já instalado no celular. Então, quando você quiser baixar algum vídeo do TikTok, basta apenas usar o Telegram que eu vou mostrar pra vocês como fazer isso no vídeo de hoje. Então, pessoal, pra fazer é muito simples, tá? Não tem complicação nenhuma. Vocês vão abrir aqui o aplicativo do Telegram. Aqui nas opções de chat, na conversa, vocês vão vir aqui em buscar aqui em cima e vocês vão pesquisar por esse nome que tá escrito aí na tela, tá? Mav Export, tá? Não precisa pesquisar por esse nome aqui na opção de buscar, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem. E aí, vocês vão clicar nessa opção aqui, ó. Vai aparecer um roxinho ali, um ícone roxo. Vocês vão clicar aqui. Vai abrir a conversa. E aí, vocês vão vir aqui, gente, em iniciar, ó. Toque aqui para usar esse bot. Então, você vai clicar aqui em iniciar. E aqui ele já vai falar pra você colocar o link do TikTok que você quer baixar no seu celular. Vocês vão abrir aqui o TikTok, né? Abrir algum vídeo. Inclusive, se você ainda não me segue lá no meu TikTok, o pessoal já me segue. Lá tem várias dicas pra vocês, ó. Como vocês estão vendo aqui, tem vários vídeos com dicas. Então, se você ainda não me segue, me segue lá pra me ajudar a chegar a 10k no TikTok. E aí, pessoal, se você vai escolher algum vídeo que você quer baixar aqui no TikTok, vou colocar o vídeo meu mesmo. Vai vir nesses três pontinhos aqui embaixo. E aí, vocês vão procurar aqui, gente, pela opção de copiar link. Vem aqui em mais. E aí, vocês copiam o link desse TikTok que você vai baixar. Vou colocar aqui pra copiar. E vou abrir aqui a conversa novamente no Telegram. E vou colar esse link aqui, ó. Cola e envia esse TikTok que você quer baixar na sua galeria. E aí, ele vai vir aqui, né, o TikTok. Ele vai abrir. E aqui embaixo, ó, ele já vai mandar o TikTok pra você salvar sem a marca d'água. E com uma qualidade muito boa pra você baixar no seu celular. Então, já abriu aqui, ó, o vídeo. Eu mandei o vídeo aqui em cima. E embaixo, ele já mandou o vídeo pronto. E aí, pra salvar, o pessoal, é muito simples. Você vai clicar, segurar nesse vídeo aqui. E aí, vem aqui, ó, salvar vídeo. Pronto, esse vídeo já vai ser salvo na sua galeria do seu celular. Sem marca d'água e com uma qualidade top, como eu já tinha falado pra vocês. Então, eu vou abrir aqui, ó, a minha galeria. Como vocês podem ver, ó, o vídeo tá aqui. Salvo, sem a marca d'água do TikTok. Eu posso usar em outras redes sociais. Também, né, com aquela qualidade. Não ficou com uma qualidade ruim. Ficou uma qualidade bem legal. Então, pessoal, é muito simples de fazer. Agora, vocês já sabem como baixar vídeo do TikTok pra vocês aí em outras redes sociais. Se você postou um vídeo seu no TikTok, foi, né, com aquela marca d'água. E depois você quer postar no Instagram. Agora, você já sabe como salvar esse vídeo aí no seu celular. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi esse. Se eu te ajudei, já se inscreve no canal. Deixa bastante like. Comenta aqui abaixo se você já sabia dessa dica. Se você gostou, tá? Vou ficando por aqui. Mas antes aí, não se esquece, gente, de me seguir nas minhas redes sociais. Instagram e TikTok. Eu espero vocês lá também, tá? Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!